E o outro perigo também está relacionado à intensidade que você utiliza. Então, como eu citei, os cães duros lá, os caras vão fazer a demonstração com ferramentas duras e o cão não demonstra nenhum sinal do que a gente imagina que é dor. Na visão do humano, o cachorro precisa ganhar, fazer dor, fazer alguma coisa assim, quando não necessariamente precisa ser. E aí, se você utilizar um estímulo, ele está falando de ser e não também, se você chegar e está muito grande em um cachorro medosinho, ele pode se urinar. Então, você não sabe, se você utilizar um estímulo, se isso vai ser forte o suficiente ou se vai ser forte demais ou se não vai fazer nenhuma diferença. E você não tem nenhuma dessas contraindicações com o petisco. Às vezes até dá os probleminhas da família recompensar o latido, quando você ensina ela, olha como é que é, vamos dizer assim, mas não são nem de perto tão graves quanto relacionados aos estímulos adercivos. Estímulos adercivos vão desde um grito, aquela cutucada, aquelas coisas assim, espelhinho de água, latinha de moeda, qualquer coisa que vise causar desconforto. Às vezes a pessoa em casa acha que não bate, mas ela já bateu um dia e ela pega o chinelo. Ah, não, você pega o chinelo que ele obedece. Na verdade ele obedece, porque ele sabe que quando ela pega o chinelo, e um momento depois ele vai tomar o chinelo lá, não é obediência, é medo. E obediência é uma coisa que não existe no vocabulário dos cães. O que existe para eles é cooperação. Eles não sabem o que é obedecer. Olha, você manda, eu obedeço, olha, você faz. Não existe isso. Eles estão acostumados a trabalhar com um grupo de cães, ou também de outros seres, no caso, principalmente a gente, mas eles também conseguiriam se relacionar com outros animais, provavelmente, se fosse feito, quando é feita uma adaptação, não existe, provavelmente não. Mas digo, uma relação mais complexa, mais rica. Mas como acontece com o humano, a gente acaba tendo essa cooperação e não uma obediência. E essa cooperação está relacionada à personalidade do cão, está relacionada também à forma que a gente tentou conseguir uma cooperação. Porque é muito difícil você conseguir forçar alguém a cooperar. Você consegue forçar e obedecer. Mas não a cooperar. A cooperação a gente faz por vontade própria. E esse é um dos mecanismos, é uma das formas de enxergar o restamento de cinema universal, que é a teoria da sobrevivência. Na minha visão, os cães têm várias das suas atitudes no dia a dia relacionadas a essa busca do que eles precisam cooperar conosco ou fazer para continuarem vivos para a família dele, continuarem naquele território, para eles continuarem tendo os recursos que eles têm. Bom, vamos lá. Diretrizes do adestramento profissional. Marquera. Bom.